A expectativa elevada para esse jogo, Grêmio e Atlético-Parnense frente a frente mais uma vez. A possibilidade gigante do Imortal, depois de muitas rodadas, deixar finalmente essa zona de rebaixamento. Por outro lado, um Atlético-Parnense que foca nas Copas, não só com pouquíssimas finalizações que os times não conseguem criar. Vem, Kaiser, achou Pedro Rocha na cara do gol! Gol do Atlético! Pedro Rocha, num raro momento de criação de jogada, o passe na medida, lei do ex em Curitiba. Pedro Rocha saiu na cara do gol, assistência do Kaiser, bateu com tranquilidade fazendo o primeiro gol do jogo. Um para o Atlético, zero para o Grêmio, João Paulo Capelani. Nicão chegou, tentou, cruzou, ela toca nas costas do Rodrigues, vem Nicão na área, o toque de cabeça para o gol! Pedro Rocha, gol do Atlético! Pedro Rocha, coloca em vigor a lei do ex, mas olha só, vai ter VAR na jogada. A gente revê o lance, o cabeceio no cantinho, o gol do Pedro Rocha, a gente só está esperando a confirmação agora para saber se a condição do Nicão era legal até lá. 2 a 0, Capelani. Muito inteligente, Pedro Rocha, muita boa... Viu bem o Kelvin, olhou para a área, meteu cruzamento na boca do gol! Kaiser! Gol do Atlético! Renato Kaiser, um gol de artilheiro, um cabeceio mortal para cima do imortal. Cruzamento na medida, Kelvin centrou. Olha aí o Kaiser subindo, cabeceiro, como manda o Manuel. Falta de aproximação, obrigou o Vanderson a fazer outro cruzamento e vamos ver agora. Escanteio cobrado, toque para o gol! Thiago Santos! Gol do Grêmio! Escanteio cobrado, o Thiago Santos estava sozinho, sozinho, subiu, cabeceou como quis, coloca na... Abriu com ele próprio, Richard, toque de letra bonito, chegou Kelvin no fundo, olhou, cruzou, pintou, mais um... Gol do Atlético! Renato Kaiser, mais uma vez, vira goleada na Arena da Baixada. E que lance belíssimo do Furacão na construção da jogada. Kelvin apareceu, recebeu um bonito toque de Richard, levantou a cabeça entrando na área e olhou para o Kaiser e falou... Faz, Kaiser! E o Kaiser fez o quê? Colocou na rede, é gol do Furacão! Vem Douglas, costas, ajeitou na ponta, Vanderson, boa, a bola cruzou por baixo, é gol! Gol do Grêmio! Gol do Grêmio! Douglas, costas, serviu, Vanderson que experimentou no cruzamento. Você revê a boa jogada, Vanderson bateu, ela fez uma curva, enganou o goleiro Santos. O Grêmio diminui, 4x2...